O Dia das Mães para a dona Edivânia será de muita dor e tristeza. O álbum de fotografias e o bichinho de pelúcia são as únicas lembranças da filha que foi assassinada num crime banal e sem explicação até hoje. Lohaine Costa Ribeiro tinha apenas 17 anos quando teve a vida tirada na porta da própria casa no final do ano passado no bairro Laranjeiras. A mãe ainda luta por justiça. Ainda muita dor, sinto muita dor, saudade, lembranças, muita tristeza por saber que ela foi embora assim, de uma maneira tão triste, tinha tanta coisa ainda para viver pela frente. A senhora, o que você espera agora com relação à justiça, o que pode ser feito, como é que está o coração da Mãezona, da dona Edivânia? Ai, eu estou muito ansiosa para passar tudo isso, eu quero sim, justiça, muita justiça, eu só espero, todo dia eu peço a Deus, justiça, só justiça que eu peço.